Chauanaku está localizado a cerca de 250 metros acima do nível do lago Titicaca. No entanto, a maioria dos arqueólogos concorda que Chauanaku já foi um porto. Há estruturas que foram encontradas no lago Titicaca que mostram que os níveis do mar mudaram drasticamente ao longo da história. O sítio de Chauanaku é composto de estruturas e blocos de pedra, bem como grandes figuras de pedras esculpidas. Destes um dos mais impressionantes é a pirâmide de Acapana, que sobe para mais de 18 metros, e o magnífico e misterioso Portão do Sol. Alguns pesquisadores argumentam que o Portão do Sol de Chauanaku foi usado como um calendário. E de fato, parece refletir um ano solar, no entanto, não pode ser feito para caber no ano solar como o dividimos atualmente. Outras teorias radicais sugerem que era um portal para outra dimensão, talvez para a terra dos deuses, e alguns até acreditam que foi criado por alienígenas. De fato, as estruturas em Chauanaku são impressionantes, pois são milimetricamente alinhadas, e as pedras têm cortes perfeitos que surpreendem qualquer estudioso profundo das arquiteturas da antiguidade. O que mais intriga a todos é o que realmente sabemos sobre a construção destes monumentos. E por incrível que pareça, a parte deste quebra-cabeça pode ser encontrado nos escritos antigos da Índia, na cultura e crenças dos hindus. Neste vídeo iremos te mostrar incríveis descobertas deste sítio arqueológico fantástico, e te convido a vir comigo desvendar estes grandiosos mistérios. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. A descoberta do Portão do Sol de Chauanaku Lendas andinas afirmam que a área ao redor do lago Titicaca foi o berço dos primeiros humanos na Terra. De acordo com esses mitos, o Sr. Viracoche, o criador de todas as coisas, escolheu Chauanaku como local da criação. O sítio arqueológico cobre até 4 quilômetros quadrados. E esta cidade planejada já abrigou cerca de 20 mil pessoas em seu auge por volta de 500 a 900 d.C. A cidade era feita de impressionantes pedras esculpidas, e havia um complexo sistema de drenagem subterrânea. No entanto, como não deixaram registros escritos, Chauanaku continua a deixar os arqueólogos perplexos que tentam desvendar seus mistérios a partir dos restos monolíticos e artefatos escassos. O sítio de Chauanaku na Bolívia foi registrado oficialmente pela primeira vez em 1549 por Pedro Cieza de León. Antes de Pedro Cieza de León, houve um cronista mexicano que registrou as histórias das guerras civis do Peru chamado Pedro Gutierrez de Santa Clara, e também Pedro Sarmiento de Gambu. Estes antigos exploradores entrevistaram os nativos de Chauanaku, e para entendermos de fato os mistérios sobre estes incríveis monumentos, temos que observar os registros destes antigos exploradores, e os relatos dos povos naturais de Chauanaku. Os relatos dos povos Pedro Gutierrez de Santa Clara declara o seguinte. Nesta cidade de Chauanaku, eu vi uma pedra que era toda inteira, que eu medi e tinha 38 pés de comprimento, 18 pés de largura e 6 pés de espessura. Tudo era muito liso, e uma porta foi feita dela, que era de pedra e da massa do discípulo Viracocha. Dizem os nativos que ficava as 50 léguas dali, da Serra dos Andes. E essa porta era de uma casa muito grande, a qual foi feita para que o discípulo Viracocha ficasse. Este portal estava caído e arruinado com a diuturnidade do tempo. O cronista Santa Clara diz ter visto uma enorme pedra, uma porta, o anteriormente detalhado monólito de Viracocha, do mesmo material lítico. Além disso, ele ressalta que a porta, deteriorada pelo tempo passado, era de uma casa muito grande, um tempo, para que Viracocha ficasse, o monólito que o representava fisicamente. Pedro Gutierrez de Santa Clara também declara o seguinte. Na cidade de Tiahuanaco, que fica na província de Atonkolau, foi construída uma lagoa quadrada, onde sempre havia muita água. Que depois quando vi já estava seca, e havia uma estátua de pedra muito lisa, de uma altura de 1,95 m, que tinha roupas compridas até os pés. E um pacote como um livro, que ele tinha na mão esquerda, e na direita um bastão, tinha solas para sapatos, presa com duas tiras sobre o peito do pé. Ele parecia como um frade, todo feito de massa, de uma pedra muito lisa, que parecia natural, e dizem que ele fez muitas coisas boas nestas províncias. O cronista vê em Tiahuanaco um templo semisubterrâneo, então seco, e nele uma estátua de pedra de 1,95 m de altura, com as características de um monólito de Tiahuanaco. Ele não fala de um antículo ou algo semelhante, a capana ou pumapunco, nem do templo semisubterrâneo, pois não há informações nas crônicas dele. Portanto, ele está se referindo a Kalassassaya. Ao dizer que a estátua parecia um frade, e representava alguém que fez coisas muito boas, está falando de Viracocha. Pedro Cieza de Leão relata o seguinte sobre Tiahuanaco. Do que dizem esses nativos de Viracocha, e da opinião que alguns têm, de que um apóstolo passou por esta terra, e do templo que está em Caxon, e do que aconteceu lá. Em muitos lugares foram feitos templos para ele, nos quais colocaram conjuntos de pedra à sua semelhança, e diante deles fizeram sacrifícios. Os grandes conjuntos de pedras que estão na cidade de Tiahuanaco devem ter sido desde aqueles tempos, e embora, pela fama que tem do passado, digam o que eu digo de Viracocha, não sabem dizer mais sobre ele, nem que nenhum deste reino tenha voltado a qualquer parte dele. Um templo foi construído nesta cidade de Caxa, ao lado de um rio que corre ao seu lado, para o oeste, onde um grande ídolo de pedra foi colocado em um banheiro um pouco estreito, e este ídolo não é tão crescido e volumoso como aqueles que estão em Tiahuanaco feitos em memória de Viracocha, nem parece ter a forma da vestimenta que eles têm. Alguma quantidade de ouro em joias foi encontrada perto dele. Cieza destaca que muitos templos consagrados a Viracocha foram construídos, nos quais foram colocados monólitos de pedra feitos à sua semelhança. Mas também os grandes monólitos que estão em Tiahuanaco foram feitos naqueles tempos, para sua lembrança e homenagem. Pedro Sarmiento de Gamboa também dá o seguinte relato sobre Tiahuanaco. E construíram em Tiahuanaco os prédios, cujas ruínas agora podem ser vistas, para a morada de Viracocha, seu construtor. Se foi de uma forma ou de outra, tudo concorda que Viracocha foi o criador dessas pessoas. Ela tem a tradição de que ele era um homem de grande estatura, branco e vestido com uma túnica branca como uma alva amarrada na cintura, e que ele carregava um bastão e um livro nas mãos. Sarmiento corrobora que todos os edifícios, templos, que foram encontrados naquela época em Tiahuanaco eram para a residência de Viracocha, e até mesmo sua aparência física. Quando Tiahuanaco foi redescoberto por exploradores europeus em meados do século XIX, o monolítico Portão do Sol Tiahuanaco estava deitado horizontalmente no chão, com uma grande rachadura, dentro do que hoje é conhecido como Complexo Kalasasaia, um palácio cerimonial. Medindo 3 metros de altura por 4 metros de largura, o Portão do Sol é um arco gigantesco esculpido em um único bloco de pedra vulcânica andesita. Se afirma que pesa pelo menos 10 toneladas, pode ser visto hoje onde supostamente foi encontrado, embora se acredite que esta não seja sua localização original, o que permanece incerto. Engenharia reversa da geografia sagrada de Tiahuanaco Tiahuanaco é moldurado em três lados por cadeias de montanhas, e no quarto lado pelo lago Titicaca, que garantiu água fresca para o sucesso agrícola sustentado. O povo ritualizava a data-chave nos calendários solar e lunar, e desenvolveu rituais agrícolas complexos. Astrônomos, geômetras, arquitetos e agrimensores, tinham uma relação de trabalho, e a razão que expressa a relação entre estes profissionais é o raio e a circunferência encontradas que compõem as construções de Tiahuanaco, pois conheciam os segredos da manipulação de quadrados e raízes quadradas. Entre as fileiras sacerdotais estavam os gurus da trigonometria que usavam codas finamente calibradas para medir ângulos precisos de 30, 45, 60 e 90 graus em locais de construção, e suas habilidades eram administradas à distância. Os dias mais importantes nos antigos calendários agrícolas andinos eram os solstícios de verão e inverno, que aconteciam por volta de 21 de junho e dezembro respectivamente. Por muitos séculos, os fazendeiros de Tiahuanaco que ocuparam a área ao redor da moderna Praça Central assistiram ao solstício de verão, que nascia a 114,7 graus, conforme ilustrado neste gráfico. Tendo decidido localizar a nova pirâmide Acapana no alinhamento do nascer do sol do solstício de verão de 114,7 graus da praça, os arquitetos de Tiahuanaco tiveram que decidir onde situá-la no alinhamento. O gráfico a seguir ilustra como os agrimensores localizaram a pirâmide Acapana na circunferência de um círculo, que é compartilhado com a Praça Central de Tiahuanaco e o recinto pré-existente de Kalassassaya. Além disso, o gráfico mostra que foi esse círculo governante que, dois séculos depois, foi usado para determinar o centro do complexo de Pumapunco. No final do século IV, os agrimensores foram encarregados de estabelecer um novo local para a plataforma Pumapunco. Misturando geometria esférica com trigonometria, os planejadores escolheram um ponto na circunferência do círculo de construção de seus ancestrais, que era equidistante da Praça Central de Tiahuanaco e da Pirâmide de Acapana. Juntos, os centros precisos desses três montes de plataforma formam um triângulo equilátero surpreendentemente com precisão inferior a 0,05 graus. O templo semiafundado foi um dos primeiros espaços rituais fechados em Tiahuanaco e era considerado o Axis Mundi de todo o império de Tiahuanaco, e adoradores de centenas de quilômetros de distância peregrinavam até ele. Mas por que os primeiros agricultores-construtores de Tiahuanaco decidiram construir o templo semiafundado e a plataforma escalonada de Kalassasaya onde os encontramos hoje? Nesta parte do vídeo iremos abordar os grandes mistérios da origem destes povos incríveis. Mas antes, se você estiver gostando do conteúdo te convido a já se inscrever no canal. e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Os mestres arquitetos, reconstrutores do novo mundo. Várias tradições afirmam que o conhecimento e outros registros importantes de homens de alto aprendizado não apenas sobreviveram ao dilúvio, mas foram promulgados por grupos de adeptos, sendo os mais notáveis e sete sábios, e o Akushin Suho, os brigantes chamados seguidores de Horus. Nos textos egípcios de Etfu, eles eram os únicos seres divinos que sabiam como templos e lugares sagrados deveriam ser criados. Os escritos hindus chamados Tamil Puranas, também mencionam como sete sábios, que visitaram a colina sagrada de Aronashala, após o dilúvio, para coletar o conhecimento e embarcar na reconstrução da área entre o Indo e o Ganges, criando novos templos e semeando as sementes da civilização. Da mesma forma, as tradições andinas descrevem os construtores de monumentos megalíticos como os Huari, uma raça de gigantes barbudos, de pele branca e excepcionalmente altos, o mais célebre dos quais era um deus construtor chamado Viracocha. Juntamente com os sete brilhantes, ele começou a reconstruir o complexo do Templo de Tchawanaku, de onde eles partiram para divulgar o conhecimento em todos os Andes. As referências na mitologia indiana Embora possa parecer que o povo inca descreva Viracocha como Deus Criador, muito semelhante ao Deus Bíblico, um olhar mais atento dá uma história diferente. É preciso entender que havia civilizações orientais mais antigas que tinham mitologias semelhantes há milhares de anos. A mitologia inca pode, na realidade, ter uma semelhança mais próxima com o que foi escrito nos textos sagrados indianos. Vamos ver porquê. De acordo com a mitologia hindu, um rei chamado Azura, conhecido como Viroshaná, e outros poucos de seu povo, partiram para espalhar o conhecimento divino para terras distantes. Para dar um breve histórico, Viroshaná era filho de Pralada, um discípulo ardente do deus Vishnu, e filho de Iranekashipu, e pai de Mahabali, outro discípulo ardente de Vishnu. De acordo com os textos hindus, se diz que tanto Indra, quanto Viroshaná prenderam os Upanishads, que são instruções religiosas indianas e vedas do mestre divino Prajapati. De acordo com um festival chamado Onon, celebrado na Índia, o festival é celebrado em veneração ao rei Mahabali, que era um rei benevolente e adorador de Vishnu. A mesma mitologia também fala sobre seu pai Viroshaná, junto com alguns de seus seguidores partindo para terras distantes. Os Incas também falam sobre pessoas que veem navios de terras distantes dos oceanos orientais. Uma das principais razões pelas quais confundiram os conquistadores espanhóis como seus deuses. Semelhanças na etimologia Viroshaná em sânscrito significa, o brilhante, o iluminador, que também é o termo usado para denotar o deus Sol. Embora ainda não tenham sido encontradas conexões definitivas entre as duas civilizações, existem várias anomalias, como o suposto tridente de Viracocha que está em Paracas Candelabra no Peru, semelhante ao Trishoal de Shiva, que podem apontar para uma possível conexão entre essas duas civilizações antigas. E o folclore local sugere que Paracas foi o local de desembarque dos deuses. A mesma história aparece em um terceiro local, Cusco, para onde Viracocha viajou depois de construir Chauanáco, e onde o conhecimento dos ditos deuses foi depositado. Estes três locais compartilham o mesmo propósito, mito, e possivelmente também a mesma idade. Formam um triângulo isósceles perfeito, sendo Chauanáco e Paracas, equidistantes de Cusco, e o caminho que os liga se estende por 1770 quilômetros. A própria Cusco forma uma trindade com dois sítios locais, Saksayhuama e Kiyuenko. As tradições dizem que os três locais faziam parte de uma procissão associada a um ritual de iniciação, onde os candidatos entravam o outro mundo e voltavam iluminados. Apesar de os dois últimos templos estarem localizados fora da vista na colina íngreme acima da cidade, os três estão, no entanto, conectados com absoluta precisão por um triângulo isósceles. Curiosamente, o ponto real em Saksayhuama é um recinto megalítico em forma de ferradura que mantém a linha imaginária de Cusco. As tradições andinas dizem que o deus Viracoche e seus sete companheiros são um eco do egípcio Akushan Suhor, literalmente, os brilhantes, seguidores de oros. Textos egípcios antiguíssimos os descrevem como sobreviventes de um dilúvio global catastrófico, que ocorreu depois que sete montanhas em chamas destruíram a terra. Estas ligações nos fazem refletir e entender que possivelmente após uma grande destruição gerada através de um grande cataclismo global, estes deuses se encarregaram de reconstruir os fundamentos da terra. Este relato pode nos levar a entender por que existem muitas semelhanças da arquitetura das civilizações egípcias e as civilizações andinas, e respectivamente as crenças semelhantes entre os povos hindus e andinos. Diga tudo o que você achou sobre estas informações nos comentários. Deixe seu like se gostou, e se ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Deixo aqui a todos um grande abraço, e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho